Boa tarde, qual é o planejamento para amanhã, o que está passando na sua cabeça, você joga alguns minutos mesmo, qual é o planejamento, a despedida do futebol, mas não do Flamengo? A ideia é principalmente aproveitar essa noite especial ao máximo possível, junto com meus companheiros, junto com o time, não definimos ainda em que situação eu vou jogar, até porque é um jogo importante para o Flamengo, mas é meu último contato como jogador com a torcedora do Flamengo e tem tudo para ser uma noite especial. Boa. Não, desculpa, a tendência é que eu tire o próximo mês de férias, relaxar um pouco finalmente, depois de tantos anos de profissional, e a partir de junho, julho, já começa a ir estagiando no clube para ver a próxima etapa. Boa tarde, Juan. É justamente isso que eu ia te perguntar, já tem algo definido, a sua estratégia mesmo, o seu plano de carreira agora para o pós? É, o começo é assim, descansar e depois voltar ao clube e começar a estagiar, começar a entender como funciona o mecanismo do Flamengo, se aprimorar também fora, para que no futuro próximo, se Deus quiser, eu possa contribuir também de lá de fora dos gramados. Boa tarde, Juan. Eu já tinha esse pensamento, mas ouvindo as pessoas próximas, companheiros de profissão, companheiros de time também, todos eles sempre me cobravam isso, que eu tinha que terminar minha carreira dentro de campo e isso que me deu forças para trabalhar. Juan, ainda sobre essa reta final da carreira, eu queria que você falasse como é que está o sentimento, última entrevista coletiva, pré-jogo, últimos dias de treinamento, último jogo como jogador profissional, como é que está o teu coração, o que você está sentindo nesses últimos dias? Sim, por mais convicção que eu tenha, da decisão que eu tomei, que eu vou tomar, é sempre um pouquinho de apreensão, até de dúvida, nós seres humanos, com certeza é mais cômodo para a gente ficar na situação que a gente está acostumado, mas eu sei que essa é a hora de me despedir e estou num momento que eu quero novos desafios e sempre coloquei que jogaria futebol enquanto eu me sentisse útil a jogar em alto nível e realmente depois da lesão as coisas ficaram mais complicadas e chegou uma hora de novo desafio, uma coisa... Obrigado.